Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor Marcos Ripper e nesse vídeo eu irei mostrar um recurso que fica escondido dentro do Excel. Eu vou mostrar como chamar o formulário de entrada de dados dinâmico do Excel e como utilizar ele. Esse formulário pode ser muito útil para trabalhos onde você vai ter digitação e precisa de uma digitação rápida. Ele cria até 32 campos dinamicamente em um formulário profissional, com uma aparência profissional. Isso automaticamente sem você fazer nada. Então ele já vai permitir para você incluir, navegar, pesquisar a informação, deletar, alterar dados. Isso tudo de um formulário automático, sendo assim bastante prático. Nesse exemplo, iremos mostrar também como configurar, então, como utilizar ele e também como criar um atalho para esse recurso dentro do Excel. Então o primeiro passo é nós criarmos uma tabela. Vamos criar então aqui os campos, nome, sobrenome, e-mail, celular, empresa, cargo, quantidade, valor e total. Vamos selecionar esses dados, Alt, T, T, A. E vamos marcar aqui, minha tabela tem cabeçalhos. Perfeito. A gente vai aqui inserir, tabelas, e agora não vai aparecer mais, mas esse aqui, tabela, Alt, T, T, A. Ctrl, Alt, T também está dando aqui. Então ele vai criar isso para você. Com essa tabela de dados é onde a gente vai inserir as informações. E agora vamos ver como a gente vai fazer para chamar o formulário. Então isso aqui tem que ser criado para a gente poder chamar o formulário de dados. Em qualquer lugar aqui das guias, você pode clicar com o botão direito, ok? Personalizar faixa de opções. Vai aparecer então a faixa de opções. Você tem que criar uma guia nova. Você vai criar aqui, nova guia. Ok? Pode renomear, colocar minha guia, ou qualquer coisa assim, né? É... Guia personalizada. E aqui você pode colocar seus atalhos, ok? Pode renomear o grupo também. Vamos colocar qualquer coisa aqui. Cadastros. E aqui nós vamos inserir então o formulário. Você vai vir aqui, todos os comandos. E você vai procurar por formulário. Formulário. Esse cara aqui. Perfeito? Vai adicionar ele aqui. Já criou. Vai dar um ok. Ele vai criar então a guia personalizada. Lembrando que você pode chamá-la como você quiser. Ok? Quando a gente clicar ela aqui, ó. O formulário, ele já vai aparecer para você isso. Que é o formulário criado dinamicamente. Com base nos campos que você criou ali. Certo? Então, dinamicamente ele criou nome, sobrenome, e-mail, celular, empresa, cargo, quantidade, valor e total. E daí tem o botão novo. Você vai criar um novo registro. Você pode vir para cima e para baixo, navegando entre os campos, né? Passando a lista toda por ali. Localizar anterior, localizar próximo e critérios. De repente, se quiser pesquisar por algum dado aqui, você digita, clica em critérios, digita e aperta localizar e ele vai procurar. Ok? Então, é assim que funciona. Vamos só fazer uma coisa aqui. No total, vamos colocar quantidade vezes valor. Só isso. E vamos começar aqui inserindo alguma informação. Ok? Vamos clicar, então. Alt, Y, M. Também funciona. Vai aparecer em cima. Perceba que agora o total está parecendo zero ali. Porque ele é um valor calculado e não um valor digitado, como são os outros. Perfeito? Vamos colocar aqui alguns dados, então. ROM. Opa! Lembrando que não pode dar Enter, tá? Mas também não tem problema. Se eu dei Enter ali sem querer, você pode navegar com o teclado ali de navegação. Para cima e para baixo ali. Ok? As células de movimentação. Então, ROM. Pearson. Você está usando agora a tab, tá bom? Então, o e-mail é rompearson, arroba gmail.com. Celular qualquer um. Ok? Consultor. 150 e 5. Ok? Então, quando eu enter agora, ele vai inserir esses dados e vai confirmar essa informação. Ele automaticamente inseriu. Então, já atualizou os cálculos deles. O valor. Ok? Esse valor está assim, porque ele estava muito pequeno. Perfeito? Já dá até para ajustar, colocar um autoajuste aqui. Então vamos de novo lá com o guia personalizado, Alt, Y que apareceu ali em cima, e M que apareceu no formulário. E agora vamos criar um novo. Ctrl-O, deixa eu ver aqui se funciona. Não. Então vamos aqui, novo registro, ou Enter também poderia funcionar. Então eu vou clicar Bill, Jelen, Bill, Jelen, arroba, hotmail.com, aqui o telefone, ok, Pearson, professor, e o Enter ele carregou essa informação. Agora nós temos dois registros. Fazendo com a tecla de movimentação para cima, você vê ali que ele vai passando esses registros e você consegue movimentar essa informação. inclusive você consegue alterar essa informação facilmente aqui, ok? Então você consegue alterar qualquer informação, dando o Enter ele já vai carregar ali e vai atualizar essa informação. Se você quiser excluir de repente alguma informação, né? Ó, dei dois Enters, agora ele começou a inserir um novo. Perfeito? Vamos colocar qualquer informação aqui. E o Enter, então ele inseriu a informação. Eu posso excluir essa informação, então, ok? Quem excluir? Será excluído definitivamente, ok? Excluiu, então, a informação. Perfeito? Outra coisa que você pode fazer é localizar pelo critério. Então colocar alguma coisa que tenha com o role ali, com o person. Localizar o anterior. Então ele já pesquisa e já encontra aqui a informação. Como não tem próximo, então ele não acha outra informação que tenha aquele critério. Perfeito? E daí voltando à navegação, ele funciona assim. Normalmente. Perfeito? Uma coisa interessante de se falar aqui também, é que toda validação de dados, formatação de dados, se você, a questão de datas, você tem que digitar as barras, tudo, né? Preencher tudo certinho. Ele não funciona a validação de dados, tá bom? Mas aí a formatação ele vai pegar de acordo com o dado que tiver na tua tabela. Perfeito? Ok. E se você quiser um atalho mais fácil, né? Para chamar isso aqui. Você pode fazer também assim, ó. Vou dar um Alt F11. Aqui já está até pronto. Vou apagar isso aqui. Estou no módulo. Vamos apagar para fazer como se estivesse fazendo zero aqui. Para você que está fazendo zero. Excluir, remover módulo 1, não. Deixa eu ver se eu estou na pasta 2, ok. Tá, então ele vai estar assim para você, né? Você vai vir aqui e clicar em inserir. Lembrando que para vir aqui na tabela, na Visual Basic, eu dei o Alt F11. E aqui nós estamos na janela do VBE, Visual Basic Editor, ok? Então você vai clicar em inserir, módulo, ok? Vai escrever assim. Public, sub, vamos dar o nome para ele. LS Formulário, automático. Automático, ok? Dão Enter. E vamos dizer que ele vai chamar assim. ActiveSheet.showDataForm, ok? Então ele vai pegar e vai chamar aquele formulário automático. Quando eu chamar esse cara aqui. LS Formulário Automático, perfeito? Aqui na guia do desenvolvedor, se ela não estiver aparecendo para você, você vai dar o botão direito, personalizar a faixa de opções. E vai marcar aqui a guia desenvolvedor. É só marcar ela que já vai aparecer, tá bom? E dá um OK. E aqui vai aparecendo as macros. Quando executar ela, ele vai chamar o seu formulário automaticamente. Ok? Dando S que ele volta. Nós podemos criar um atalho, clicando nele em opções. E podemos dizer que vai chamar com Ctrl Shift F. Ok? Ok? Dá um OK aqui. Então quando eu estiver em cima da tabela, dê um Ctrl Shift F, ele vai trazer automaticamente para você. E assim não precisa ficar navegando lá para tudo quanto é lado. Tá bom? Tendo aqui ali na guia personalizada e tal do formulário. Ok? Você não precisa nem criar a guia formulário, se você não quiser criar a guia personalizada, fazendo dessa forma com o atalho que eu mostrei aqui. Ok? Fazendo dessa forma aqui com aquela programação. Perfeito? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais essa videoaula. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.